A preocupação com as crianças ficou evidente no acampamento. O futuro do tradicionalismo está assegurado com os inúmeros projetos voltados para a criançada. Flor, faz a noção? Bombaixa? Bombaixa! O grupo RBS apresentou contos gauchestos, com uma interpretação toda especial da escritora Lea Cassol. Olá! Quem eram os primeiros habitantes? Os índios, três grandes grupos. Os jés, os guaranis e os pampi? Pampianos. No piquete Marca Gaúcha, um projeto que cuida de dentes dos pequenos. Cerca de 200 alunos do curso de auxiliar em técnico em saúde bucal ensinaram a boa escovação. Gostei muito da palestra. Agora eu vou escovar meus dentes e é muito legal. Eu gostei muito dessa escovação que eu vou fazer agora. Na casa do grupo Record, as crianças com necessidades especiais receberam espaço especial. A tia Verinha foi quem comandou o teatro de bonecos. Em meio a muita diversão, a criançada aprendeu um pouco da história do nosso estado. E nada melhor do que retratar os momentos de alegria vividos no acampamento Farroupilha. E lugares especiais para tirar fotos não faltou. Nada melhor do amor. Nada melhor do amor.